E atenção estudantes, prazo do último simulado do Enem foi prorrogado. Os estudantes terão mais uma semana para realizar a prova, que agora ficará disponível até domingo às 7h59 da noite. O simulado tem formato similar ao do Enem e foi dividido em duas provas, somando 180 questões inéditas. Como o teste é longo, o recomendável é que a prova seja feita em dois dias, assim como no exame nacional. No primeiro dia do simulado, os alunos responderão 90 questões divididas igualmente entre ciências humanas e ciências da natureza. O segundo dia de provas será destinado a outras 90 questões de matemática e linguagens. O aluno precisa necessariamente fazer a primeira prova antes da segunda. Com o resultado, o participante poderá verificar se atingiu ou não a nota de corte do curso que pretende fazer e da universidade na qual espera ingressar. A partir de hoje, aqueles alunos que já realizaram as duas provas poderão ainda acessar o desempenho por área do conhecimento. A classificação em comparação com as outras pessoas que fizeram o simulado e optaram pelo mesmo curso. Para os alunos beneficiados pelo programa do Hora do Enem, também está disponível gratuitamente a resolução comentada das questões. Uma novidade deste simulado. Nas outras edições anteriores, os simulados da Hora do Enem tiveram mais de 1,5 milhão de avaliações realizadas. Além dos simulados, o sistema Hora do Enem disponibiliza de forma gratuita videoaulas, exercícios e um plano de estudos personalizado para os estudantes do último ano do ensino médio. Obrigado. Obrigado.